Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza, natura, artesã e entre outras coisas. E no vídeo de hoje eu vou trazer alguns kits simples e baratos para vocês estarem fazendo e vendendo neste Natal. Eu não faço muitos kits para o Natal, eu não crio tantas expectativas sobre essa data, mas a gente sempre tem que ter alguma coisa pronta entrega. Eu vendo mais produtos soltos, que nem hoje eu já vendi bastante perfume. Mas assim, eu gosto de deixar alguma coisinha pronta, né? Para se algum cliente quiser, já estou divulgando já tem alguns dias, já está ali, só chegar, pegar, pagar e levar, ok? Já peço que não for inscrito no meu canal, que se inscreva, que deixe seu joinha, tá gente? Fala aí se você vai gostar dos kits, né? Sugestões, enfim. A gente está sempre aberto a receber novas ideias, tá bom? Vamos lá para o vídeo então. Então, gente, esses foram alguns, né? Esses foram os kits que eu fiz, que são simples e baratos, para a gente estar fazendo aí para esse Natal, ou para datas, é, aniversário, para o dia a dia. São kits simples que vocês podem estar fazendo, tá? E a venda é certa. Eu acredito que em muitos lugares tem gente que gosta dessas lembrancinhas, desses produtos mais baratos, né? Desses kits mais em conta. Então, é uma boa ideia, que nem aqui, ó. Eu fiz dois kits desse, olha só, que é um hidratante e a caixa de sabonete, veja bem. Esse aqui é o capim-limão, né? E a hortelã e aquele ali é de nosso pecã. Olha que lindo que ficou, gente. Simples e bonito. Fiz três lembrancinhas desse daqui, ó, que é um hidratante de 100ml de algodão e uma caixinha de sabonete. Não costumo fazer kit repetido, mas como isso aqui é lembrancinha e eu peguei esses produtos num valor bom, falei, ah, eu vou fazer, quem sabe sai, né? Então, já tá pronto ali. Não saindo, gente, não tem o menor problema. A gente pode fazer promoção, a gente pode fazer outros kits. O produto é nosso, a gente pode fazer o que a gente quiser, ok? Fiz essa outra lembrancinha aqui, ó, que é um creme para o corpo e um refil do caiaque da Eucorporal. Vocês podem perceber, ó, que o plastiquinho, ele é todo detalhado. Olha que lindo. Eu tô com vários plastiquinhos desse aqui, branquinho, ó, as borboletinhas são branquinhas e é maravilhoso. Nesta outra lembrancinha aqui é um sabonete líquido e um creme para o corpo de nosso pecã. Aí tem um lacinho, ó, cheio de detalhe. Fofinho, né, gente? Aí esse daqui é um hidratante de algodão, campeão de vendas. Olha só o laço, que maravilhoso, gente. Eu amo esses laços diferentes. Um sabonete de frujilis e um sabonete de algodão. Então, ó, simples e perfeito. Esse daqui eu costumo vender a R$ 49,90 aqui na minha região. Esse daqui eu já tinha mostrado num outro vídeo, só ficou esse da outra leva, tá? Então, ó, um de pimenta rosa, se eu não me engano, e um de amora. E o... o creme é o... é aquele, gente, que é sorbeia lá, cirola e hibisco, tá? Só ficou esse aqui da outra leva. Eu fiz vários daquele ali, foram cinco ou seis. Acho que foi até mais, gente, que eu tive mais pedido, mas sobrou esse rosa. Daí eu resolvi fazer aquele outro azul, pra estar deixando por entrega, porque a algodão vende muito. É uma fragrância muito vendável, porque não é nem doce, não é ácido. É uma fragrância suave. Muita gente gosta, tanto homens quanto mulheres, tá? Principalmente as mulheres, é claro. Aí, kits masculinos, eu fiz só esses aqui, que eu tô com pouco produto agora masculino, vim de tudo, ó. Um deo corporal e um balme pós-barba. Ó, o plastiquinho também é personalizado, ó, cheio de estrelinha dourada. Este outro aqui, um deo corporal e um balme pós-barba. Este outro, um creme de barbear e um refil do deo corporal do Natura Homem. Vende todos, acho que só ficou esse aqui do Natura Homem, do refil. Vendo muito refil, gente, muito deo corporal. Aqui agora, um essencial, deo corporal e o refil. Então, esses foram os kits, tá? Os kits aqui, eles vão de R$17,90 até R$69,90, se eu não me engano, tá, gente? Então, assim, é um valor considerável, barato, né, em comparação a outras coisas. E são coisas de marca que Natura é maravilhosa. Natura não tem comparação com outras marcas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe seu joinha, tá, gente? Podem fazer, podem copiar as ideias, não tem o menor problema. Quem quiser divulgar o canal Maravilha, Vanessa Vieira, youtuber. Vanessa Cavalcante Vieira, que sou eu mesma, dona do canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.